De agradecer a presença de todos vocês aqui na pousada do Rio Cate Resorts Nesta programação especial de fim de ano E é um artista que dispensa comentários Só resta assistir, vibrar com Bete Carvalho Para, o teu choro já não toca Meu maluinho diz que nunca mais se forra Ele ou não, acrocharam-se as coladas E assim desafiarão, vitória das rimas Da nossa presença Hoje somos por a nota Medais em surdina Fechada, pedida Fazendo o salão Os cintos não se encontram mais E os solos, perveram o salão Se acabam mais Hoje somos por a nota Se a gente nota E o nosso anota Já nos desvota O show que mostra Fazemos a chave do tom O acorde do mundo do som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós, outra vez no ar O show que mostra O show que mostra O show que mostra E o nosso anota E os solos, perveram o salão Se acabam mais Vai andar, luz e brilho Se a gente nota Uma só nota Já nos desvota O show que é a sensação Nós iremos ao chão Com a tarde com o rio do som E trazer com que fique bom Outra vez O nosso lugar E a gente vai ser feliz Olha nós, outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até o país Arrasar, correr e ferrar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou, vai ser de ficar Mas o amor vai continuar Olha o povo pedindo isso Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar O show tem que continuar E só tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar Boa noite, gente Muita água Flávio, aqui é boa, né? Muito gostoso aqui É um prazer Muito grande estar aqui de novo Acho que pela sexta vez Aqui na Pasada do Rio Quente E quero desde já Não só agradecer a presença De todos vocês Como desejar Um feliz ano novo Um ano novo Alguns sambas Alguns sambas Poder deixar parte São do meu repertório Então valeu, Zumbi Valeu, Zumbi Valeu, Zumbi É batido, amazinho Tá o louvado, vai ter tudo Bem, bem-bem-bem Aplanizar o castigo Bem, bem-bem-bem Aplanizar o castigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tenha galinha Arrasta, serão Se deixe de chavizar Oh, oh Oh, oh, oh Valentina O pagode É o partido Olá Sacerdote Sacerdote É a terra Sérgio Comportando toda a massa Desse corpo que me muda A gente tem todas as raças A mesma emoção Essa tesoura é a nossa constituição Essa tesoura é a nossa constituição Que vai chegar e vai chegar É essa a gente que vai chegar Tem uma raça no pedido Tem uma raça no braço Com os outros se curam Mas vai ser literal Minha beleza, minha doce e do ar Tem uma raça no braço Tem uma raça no braço Nossa sede é a nossa sede De que o apagate se mistura Tem uma raça no braço Mas não tem uma raça no braço Nossa sede é a nossa sede De que o apagate se mistura Valeu, 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 valeu Valeu! Outro samba que eu considero o samba do século É o samba do meu compositor preferido Nelson Cavacinho E eu tenho a maior honra de ter Recebido dele, depois de ter gravado essa música O cavacinho dele Que é a maior relíquia pra você Aplausos 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 E eu tenho a maior tonelada Eu tenho a maior honra de ter filming o o o o o o o E eu não posso mais cantar, eu sei que pouco sinto saudade ao lado de meu irmão, da minha mocidade. Quando eu preso em coração, ainda de uma manhã, penso na minha espada, e meus paletas na minha instação. Primeiro hora, oce e não! E no curio Bate outra vez Com esperanças do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para aqui Queixo minhas rosas, mas Que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Devias vir Parabéns meus olhos cristais Ninguém sabe sonhar Meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças do meu coração Pois já vai terminando o verão Participando o cheiozinho Também vocês nh sontai topa Por que o jardim Que a certeza que devo chorar Não tem sentido Amém. 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 O que tá no meu disco, Paguai de Mesa 2, é do nosso mestre Pichinguinha e seu parceiro Braguinha. O que tá no meu disco? Paguai de Mesa 2, é do nosso mestre Pichinguinha e seu parceiro Braguinha. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. O que tá no meu coração? Eu não serei mais feliz quando te vejo. O que tá no meu coração? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa que eu vou cantar aqui agora pra vocês. Música 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 Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina com reconheço Não é bom esse endereço? Vocês gostaram? Vamos aprender o endereço Olha só Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina com reconheço Não é bom esse endereço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina com reconheço Arrasaram! Vamos lá! Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Que faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Diga que mudei de endereço E faz esquina com reconheço Já morei em rua errada Não é bom esse endereço Mas encontrei uma escada E me trouxe um novo adeço Hoje eu vivo mais feliz e ter esse mal Já não padeço Eu me mereço É felicidade Que diz que mudei de endereço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Diga que mudei de endereço E faz esquina com reconheço Mas eu superei a fase E faz esquina com reconheço E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade Diga que mudei de endereço E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade E faz esquina com reconheço E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Tô morando na rua da felicidade E faz esquina com reconheço Se por acaso alguém perguntar pra mim Diga que mudei de endereço Ah, esse é o meu de quantos. Tem pagode também no meu disco. Vamos pagodear? O sol tá me enredendo, é hoje, ó. É hoje que eu tô querendo. Hoje que eu tô querendo, Hoje que eu tô querendo e eu não quero... O sol tá me enredendo, Tô querendo e eu não quero. Em paz em paz e em paz. Em paz é desfundi, Sozinho em uma bateria. Muita gente não quer, Muita gente que eu não tenho. É que me pôts todo, Moitos sempre tem. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje eu tô querendo. Eu moro em um modelo Você pode me derrepender É hoje, é hoje, é hoje É hoje que tô querendo Eu moro em um modelo O sol dá me derrepender O sol dá-lhe partindo O sol dá-lhe faz milagra de cachê O sol dá-lhe faz milagra de cachê O sol dá-lhe faz milagra e de altinha A mulher que ama, é a irmã E tudo que dá é mudança, é escasseiro Escarceia, escasseia Tudo que dá é mudança, e eu quero escasseia Escarceia, escasseia Tudo que dá é mudança, é escasseia Vem no maldito, eu já cumpri E não sei desprezo, eu já cumpri Não se deve subestimar, o adversário foi Vem no jogo de xandrez, e eu enrevo com o mesmo buraco Escarceia, escasseia Escarceia E tudo que dá é mudança, é escasseia Escarceia, escasseia Tudo que dá é mudança, é escasseia E tudo que dá é mudança, é escasseia Levando o bastão, levando o terceiro, eu quero escutar Jogo de velas, mais perto de nós, como não tem solução Tudo que dá é mudança, é piada, é atividade, mas os esforços Nós dá fruta que eles gostam, eu com a minha cabeça Mas dá fruta que eles gostam, eu com a minha cabeça E o povo conquistar É o dia que o povo anda, me chacar, eu não sei Mas dá fruta que eles gostam, eu com a minha cabeça É o dia que o povo anda, me chacar, eu não sei É um dito popular, chá, chá Mas a vida dessa gente, a coisa que não força Mas dá o mundo é que eles gostam, eu não adoro a cabeça Mas dá o mundo é que eles gostam, eu não adoro a cabeça Mas dá o mundo é que eles gostam, eu não adoro a cabeça Mas dá o mundo é que eles gostam, eu não adoro a cabeça A gente tá com sono. Essa água não, soma. Calma. Eu vou pra godear, né, gente? Olha, uma palma da mão aí. É uma música, né? É uma música. É uma espécie de ideia de uma música. Essas músicas vão agarrar. Agora são músicas que eu nasci, o Zeca Pagodinho. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. A minha docaça foi. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. A minha docaça foi. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. A minha docaça foi. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Camarão que dorme, a onda leva. Não brinque com o meu interior. O que o meu interior. O que eu amarelo? Camarão que dorme. Camarão que dorme, a onda leva. Não pense que meu coração, não pense que meu coração foi um papel Mas também que eu vi, como é o interior Camarão, camarão que dói a onda dela Hoje é de uma casa, amanhã é de um amor Camarão, camarão que dói a onda dela Hoje é de uma casa, amanhã é de um amor É de uma vida sensacional, é de uma beleza É de uma vida sensacional, é de uma beleza É de uma vida sensacional, é de uma beleza É de uma vida sensacional, é de uma beleza São José, tu protejas a ser minha Que felicidade minha, teu poder te condenar Tua terra é tão feliz e do novo Mas quem tiver de sua cor, não é só nem de doar Ele te agradece, você não me assistiu E tem sempre conseguindo Tantas barras e teus fértil É porque só não volta, não é toda água Só não existe essa barra Mas você vai brincar, nem de ater É de uma vida sensacional, é de uma vida sensacional É de uma vida sensacional, é de uma beleza É de uma vida sensacional, é de uma beleza É demais que eu me peço de zero Não é a dor, não é a dor não é a paz Não é o que, não sabe deixar Esse mundo não é o que, eu sou Tá na minha mão, amor, e senhora Que não posso ir com nada, eu vou Hoje a dor é difícil, não é a dor não é a paz E quem se encendou, quem sempre ia chorar É simbora, não tem do que eu sou A matéria do amor em sinal E nem dá pode se pôr a cada um dia O que pode é difícil, o que pode ser Tipo ferro, malandro, meu irmão Agora esse ano vive de paixão, só te ver Onde deve ser, pode continuar, tem que ser Que do meu homem não O paladar, o paladar, o paladar, o vestirão É que tá o rico da mudança O paladar, o paladar, o paladar, o paladar O paladar, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar O paladar, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar O paladar, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar O paladar, o paladar, o paladar, o paladar, o paladar 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 Eu não poderia fazer esse show se eu não tivesse junto a mim Essa banda maravilhosa que me acompanha há muitos anos Aqui eu quero apresentar um pulo pra vocês O surto, o gordinho Vocês que compram o dia de de semana vão ver o nome deles todos E todas as facacabas de disco Eles são os maiores mesmo Balinho da água pro planeiro Do Tantan Belota Do repente de uma aula Marcela Guzmati As tomadoras Tome Miserra da Silva Filho do Mar Aplausos 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 De gente jovem Esse aqui, por exemplo, tem 18 anos E tá dando uma cancha aqui pra gente Todo mundo tá bonito Bonito Filho do Lugo Aplausos Aplausos Do Banjo Diretamente do Babal da Tchodorna Márcio Manderley O cavaquinho Fred de Salguero O cavaquinho Vou te dar as artes aí Vou te dar as artes aí Vou te dar as artes Vou te dar as artes Carlinhos Carlinhos Vamos fazer as artes aí Vamos fazer as artes aí Vamos fazer as artes aí Vamos lá, mulher! Vamos fazer as artes aí Olhem todas as artes aí A minha banda, um grande músico brasileiro, o violão de seis cordas, Neto. A bateria, um grande músico também, Camilo Mariano. E nós, que nos sofras, que vai fazer um solo pra vocês, maravilhoso, o grande excelente. A bateria, um grande músico. 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 Seu prazo é desolê, que a gente acerta Pois Deus é um prazer, a vida é um prazer Eu fico A pureza da resposta das crianças É a vida É bonita É bonita Viver 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 Ah meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida de alguém ser velha não vencerá, mas esse o não me perde que eu é vida, é bonita, é bonita e é bonita. E a vida, que a vida o que é te falar com a mão, tem que tirar meu coração, é um dos seus famílios, e a vida o que é te amo, é um dos seus famílios. É uma cor pra mim, que não se morra A glória não te deixa de confundir É o sopro do credor, do ótico de regrada da cor Você diz que é o que quer dizer, ele diz que é a vida que vê Ela diz que não é o poder, mas é nada não, é sofrer Eu sou sofrer, na moça e na moça e na moça e na moça da fé Então tu acha que fazemos a vida, quando é o que quer dizer Sempre desejada, por mais que esteja de nada Ninguém quer a morte, só a saúde e sorte A pergunta, a obra e a cabeça agira O amor, essa resposta das crianças é vida, é bonita, é bonita Sempre desejada, assim, agindo Eu vou ser o que quer dizer, quem o amor Esse sim mas la fois o remor é essa É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita, 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 é bonita Morena, 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 que me faz pena A voz chega e quando liga Não vem cantando pra não ter vagar E eu vou apaixonado por mim Que me venha só cantando Por causa de uma palma Que tal da voz chorando 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 E assim nós temos mais A rama vai dar em bebe Banana menina Vem examina Banana em barba vai esquecer Hoje a primeira vez está a ser triste Mais o que o outro me apavorou Põe a galera pra um cabelo do mar De dois seus filhos de poder Põe a galera pra um rar Que tal da voz chorando Que tal da voz chorando Que tal da voz chorando Peça a galera pra um cabelo do mar Que tal da voz chorando E não fique triste De nada dar em bebe Música Com a panela sem bater E eu, eu grito Com o dinheiro sem dinheiro Eu grito, as águas voar A água cheia, eu não quero desistir Só por essa festa, essa caô O meu bater E a boca deixa as águas voar As águas voar E a boca deixa as águas voar é um Ei, pede o pé, pede se não dá pra ver Ei, pede o pé, pede se não dá pra ver Quem não sobra, não ama, se for no ver Ache o verão, fica quente, é na cama Coitão, ebola, pera Quem não sobra, não ama, se for no ver Ache o verão, fica quente, é na cama Coitão, ebola, pera Se a canoa não brilha, deixa eu ir no ar A canoa não brilha, deixa eu ir no ar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não se espetra de mim, se esqueça de mim Não desapareça A chuva da carne, quando a chuva é coberta Me abrimei na cabeça Não saia do meu mar, não me abrimei no ar A dica zeira, taxa, taxa, caixa o barco que a gente acendeu Meu beato, veja, roja, precha, seja o que Deus quiser Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná 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 E só me deixa prazer Desonho, vale ouro Acontece o que me fez Oh, poesinha, tão bonitinha tu vai 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 Você vale Agradeça o que me fez Oh, poesinha, tão bonitinha tu vai 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 Puxa rosa E só me deixa prazer Desonho, vale ouro Agradeça o que me fez Oh, poesinha, tão bonitinha tu vai 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 Eu disse sim, coisinha Oh, poesinha, tão bonitinha tu vai Chora, não vou ligar Chegou a hora Mais de manhã Chora, chora, chora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Vou festejar, vou ter sofrer, vou ter a pena, você vai ver a missão Ah, quem sempre me deu a mão, você vai ver a missão Ah, quem sempre me deu a mão, a chora, a gente vai ver a missão Pode chorar, pode chorar É... É... Agora vamos lá! O que eu vou... O que eu vou... O que eu vou deslizar? O que eu sou feliz? O que eu pego a risca? O que eu vou fazer? O que eu vou... Obrigado. Eu sou feliz! Eu sou feliz! Eu vou... Eu sou feliz! Eu sou feliz! Eu sou feliz! Eu sou feliz! O que eu vou... Por Deus sofrer Foi a minha operação Certa com ela, gente E eu não aguento A vencer com o meu amor Tchau, gente, até a próxima vez No meu amor É só o meu amor Você não me enganou Você pagou com a missão 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 Em nome da pousada do Rio Quente, muito obrigado a todos que estiveram até agora no show sensacional da Betty Cavalho Um feliz ano novo a todos e a noite na pousada continua lá na boate com música eletrônica